E aí pessoal, mais uma vez aqui, nossa terceira aula junto. Essa aula vai ser um pouquinho longa, ela vai ser composta por três partes, essas duas primeiras serão juntas, vão ser tudo nessa parte só, e a terceira vai ser num outro vídeo, beleza? Nessa primeira a gente vai falar sobre o Antigo Regime, o que era o Antigo Regime, os pensadores que fundamentavam, as filosofias que fundamentavam esse Antigo Regime, e as principais monarquias europeias que praticavam esse tipo de governo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Revolução Industrial e Revoluções Inglesas, e depois no outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre iluminismo, para dar uma base para a nossa aula da semana que vem, que é sobre a independência dos Estados Unidos, beleza? Beleza? Então, espero que vocês estejam fazendo a lista, não tenho tido muita dúvida, né? Ninguém ainda procurou com dúvida, mas espero que vocês estejam fazendo e sejam estudando isso aí, agora que o Enem tem uma data confirmada, né? Vamos pegar firme para dar tudo certo, beleza? Então, vamos começar o Antigo Regime. O que vocês precisam saber para começar a estudar Antigo Regime? Você tem que saber que nesse processo de formação dos Estados Centralizados, lá no século... ... 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 uma forma de governar. Qual que era essa forma de governar? Eles faziam prevalecer a razão de Estado, igual está aqui. A razão de Estado. O que era essa razão de Estado? Ele sempre agia em benefício ao fortalecimento, seu fortalecimento próprio. Ele restringe a liberdade individual, sendo essa revisão praticando muitas vezes o autoritarismo ou até violência. O que é o autoritarismo? Se abusar da sua autoridade para fazer o outro a querer fazer a sua vontade, muitas vezes esse autoritarismo é corroborado pela violência utilizada. Mas, apesar de ele abusar desse autoritarismo e dessa violência, ele não era ilimitado. Porque, ao mesmo tempo que ele era autoritário e violento, ele não tomava as propriedades dos súditos como bem quisesse. Era meio que cada cidadão, cada pessoa tinha o poder sobre a sua casa, sobre a sua propriedade, e o Estado não tomava isso do jeito que ele queria. Entendeu? Sobre os teóricos do período, eles tratavam... O que são esses teóricos? São os pensadores que fundamentavam o absolutismo e esse antigo regime. Eles tratavam política e moral entre dois campos distintos que necessariamente não havia comunicação entre eles. ou seja, nem sempre a moral estava atrelada à política. Esses conceitos de política e moral para filósofos, vocês vão ver melhor em filosofia se já estiverem vendo. Beleza? Qual que era a regra geral desses estados centralizados, a formação, desde o momento de formação até o momento que perdeu esse estado absolutista? Não esquecendo que o antigo regime é sinônimo de estado absolutista. Absolutista. O antigo regime é o estado absolutista. Qual que era a regra geral? Um caráter autoritário por parte dos reis e sempre impondo a fidelidade à coroa. Ou seja, os súbditos eram obrigados a ser fiéis à coroa. Quais eram os meios que eles utilizavam para isso? Cada vez mais o poder real buscou a subordinação aos seus interesses. Ou seja, tudo que o poder real fazia era subordinado aos seus interesses. Sempre tinha o interesse da coroa por trás de todo o movimento do governo absolutista. E conforme isso foi acontecendo, a burguesia que estava muito atrelada ao rei na época da formação foi se afastando. Por quê? Porque a partir do momento que a burguesia, como eu já expliquei, tinha seus interesses em apoiar o rei e centralizar o estado, o rei é um nobre. Então, querendo ou não, ele vai sempre... Como é que eu posso falar? Ele vai sempre ir para o lado da nobreza e em detrimento do lado da burguesia. Isso acaba que alguns direitos que a nobreza tinha, a burguesia acaba não tendo, por exemplo. A nobreza não pagava imposto, a burguesia já pagava. Mesmo a burguesia, mesmo não sendo a classe mais rica do estado, sendo a burguesia, a nobreza tinha muito mais privilégios que a burguesia. Então, isso acabou que houve um afastamento entre rei e a classe burguesa da época. Sobre a sociedade, ela era estamental, ou seja, não tinha mobilidade social. Se você nascia nobre, você ia morrer nobre. A única forma de ascensão de classe social era se você nasceu um camponês e conseguia entrar na igreja, participar do clero, que era muito difícil, porque geralmente o clero era composto por nobre. E, além do estamental, ela era dividida em três estados. A nobreza, que era o primeiro estado, no qual o rei estava incluso. O clero, segundo estado, que era muito influente, até porque a maioria dos reis eram católicos. e a burguesia, mas o resto da população, que era o terceiro estado. E, como vocês podem imaginar, o terceiro estado era sempre a maior parcela da população, isso em qualquer monarquia, tanto a inglesa, quanto a francesa, em qualquer uma. Beleza? Aqui tem a fotinha representando, o clero, a nobreza e a burguesia. Beleza? Quais são os principais pensadores que fundamentam o estado moderno? O primeiro deles, e o mais importante, na minha opinião, é o Nicolau Maquiavel. Ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele era italiano e ele fez o livro dele baseado no estado italiano. Como é que era o estado italiano? Era dividido em repúblicas. Então, por isso que ele defendia a unidade italiana, criticava a fragmentação e a rivalidade entre as repúblicas que existiam na Itália, lá na época. Qual que era a sua principal obra? O Príncipe, que foi publicado em 1532, após a sua morte, mas ele escreveu em vida, meio óbvio, e ele, como eu falei lá antes, ele propõe uma separação entre moral e política. Eles eram duas, para ele, moral e política eram duas esferas que não se comunicavam, eram inconciliáveis. Mas, para ele, a moral, o que é a moral? A moral, ao longo do tempo, foi fundamentada na ação humana como ética moralmente correta. Ou seja, você praticar uma ação correta era visto como uma... era você fazer como que você seja visto como uma pessoa de boa moral. Mas, para Maquiavel, ele não... ele coloca uma moral no seu objetivo, não no que você faz para atingir esse objetivo. Ou seja, se você tem um objetivo tal, não importa se você utilizou violência para conseguir, se você matou uma pessoa, se você foi desonesto. O que importa é que o seu motivo ele leva a uma ética, a uma ação moralmente correta, não importa o meio que você utilizou para fazer... para atingir esse objetivo. Ele fala, ele constrói uma ética dos fins e não dos meios para governar a política, não levando em conta o alto moral, mas a tática para se manter no poder. Lembrando que tudo que ele fala é visado a se manter no poder. O príncipe seria o governante, seria o rei, e o que ele fala são ações desse livro, são ações que o príncipe deveria tomar para se manter no poder. Entendeu? O que seria a política para ele? Ele propõe... Fiz parte das homenagens de tais concretos para a partir dele projetar passos do exterior. É uma política muito mais autônoma e estendido da lei velha. Isso que é moral e espero conciliá-lo com a política para ele. Para ele, agora, deixamos dar o pé para os tipos de livros. Meu Deus, eu não sei, eu quero levar em conta pela igreja na época. Por que ele prega essa desvinculação de valores éticos, morais e religiosos? Para o governante, para o príncipe, ele agir de acordo com as necessidades do governo, mesmo que essa ação desagrade os governados. Aqui está o errinho de digitação. Vou colocar aí que é mesmo que sua ação desagrade aos governados. ou seja, mesmo que para atingir determinado fim ele utilize determinado meio que não seja de agrado de todos os governados, de todos os súditos e tudo mais. Para isso, esse príncipe precisa dispor de virtu e fortuna. O que seria virtu? É baseado no grego esse conceito, é que significa força, coragem, valor, esse negócio. E aí ele explica, o príncipe de virtu é capaz de provocar grandes mudanças na realidade política existente e realizar grandes obras sempre visando a manutenção do seu poder. Ou seja, um príncipe que tem virtu ele é capaz de captar todas as mudanças de política que existem na sociedade, na esfera camponesa, na esfera da nobreza e tudo mais e sempre agir de forma ali a manter o seu poder. O que é a fortuna? Lembrando que essa fortuna dele não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com sorte, tem a ver com ocasião oportuna, ou seja, ele deve, o príncipe agir bem e tem que identificar os momentos que são propícios para a ação, ou seja, o príncipe tem que ter virtu para identificar ali as mudanças no cenário político que ele está vivendo e poder colocar em prática alguma ação ou algum plano para ele se manter no poder e tem que ter a fortuna que é a sorte, a perspicácia de ele saber identificar o melhor momento de colocar essa ação que ele planejou para se manter no poder em prática. Entendeu? E quais que eram as razões de Estado para o Maquiavel? Para ele, as razões de Estado devem ser superiorizar tudo e sempre, 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 sempre em prol do Estado. Por isso que justifica essa utilização de artimanhas, violência, ardio político, essas coisas. Ele até cita aqui, a força é justa quando necessária, ou seja, se precisar usar a força, você pode usar a força sem peso na consciência. E aqui, a máxima mais conhecida dele, os fins justificam os meios que o Estado, igual falei, o Estado era autorizado a uso de qualquer método para atingir seus objetivos, para o príncipe se manter no poder e sempre buscando o bem-estar estatal. Aí, o príncipe, ali, o Estado era autorizado a uso de qualquer método para atingir seus objetivos na busca da supremacia do príncipe e da indiscutível autoridade do Estado. ou seja, o Estado, o príncipe, ele pode utilizar qualquer tipo de meio para atingir determinado fim, porque ele é a autoridade máxima e o Estado é sempre a maior instituição presente na sociedade, tudo deve ser em prol a ele. Beleza? Isso aí é um pouquinho de Maquiavel, provavelmente vocês vão ver um pouquinho mais na filosofia ou sociologia, não sei, provavelmente filosofia. É Thomas Hobbes. Ele é muito o principal teórico do período. Ele é considerado o principal teórico do período porque ele é o mais conhecido, ele foi o mais difundido na Europa. Quais que eram as bases para ele explicar a necessidade de um governo absolutista? Porque para ele o Estado absoluto ele representa a superação do Estado de natureza. O que é esse Estado de natureza? Esse Estado de natureza é o egoísmo intrínseco ao homem. Ele fala que o homem nasce mal. Ele fala que o homem é mal por natureza. Ele é egoísta por natureza. Por isso que ele é mal. Esse é o Estado de natureza do homem. Ele explica a sociedade humana tinha uma tendência ao caos ou a desarticulação pois seus membros estavam dispostos a destruir uns aos outros para satisfazer seus interesses. Era a guerra de trutos contra todos e o homem era o lobo do homem e essa é a máxima também muito conhecida. Muito utilizada em relação e tal. O lobo era o lobo do homem. Então o que era esse Estado de natureza? Era um Estado em que o homem vivia em constante guerra a fim de satisfazer seus próprios interesses nunca pensando no coletivo, nunca pensando em uma convivência em harmonia com o próximo e tudo mais. E a partir disso dotados de razão os seres humanos tentavam superar esse Estado caótico que era o Estado de natureza colocando em vigência o tal do Estado absoluto. E o que eles fizeram para isso? Eles formaram uma sociedade civil estabelecendo um contrato social na qual os homens cederam seus direitos a um soberano e renunciar-se ia à liberdade em nome da própria sobrevivência da sociedade. Ou seja, os integrantes da sociedade assinavam um contrato social na qual eles não teriam mais seus direitos eles cediam a um soberano para poder viver em sociedade para poder parar com esse Estado de guerra de todos contra todos e cada um por si. A partir daí o Estado foi instituído quando a multidão de homens quando a grande sociedade eles concordam e assinam um contrato e cada um com cada um dos outros quer qualquer homem ou assembleia de homens a que seja atribuído. Certo? É desta instituição do Estado que deveriam todos os direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido. Ou seja, a partir do momento que você assina o contrato e transfere seus direitos para o soberano o soberano passa a ser responsável por ele e ele deve zelar por esses direitos que você transferiu. Beleza? Na medida que compactua deve entender-se que não se encontra obrigados por um papo de livro ou qualquer coisa que contradiga o tal. Ou seja, assinou uma vez e já era. Tem que continuar ali. Não pode sair desse contrato. os seus atos e decisões de alguém ou seja, a partir do momento de cascina e decisões não ser tomadas pelo roubo do tipo do soberano. E não pode legitimamente celebrar o novo pacto em sentido de ele interna a outro. se não for alguém que não pode ser um pacto do outro soberano. O pacto do grande é um pacto do outro e só. Aqueles que estão submetidos usam de uma multidão desunida em transferir sua pessoa daquele que dele aportador para outro ou outra assembleia de homens. Ou seja, quem assina o contrato social se ele quiser quebrar esse contrato ele tem que ter permissão para o rei. Se o rei deixar, se o soberano deixar, ele pode voltar ao estado de natureza ou pode assinar um contrato com o outro. mas a gente já pode imaginar que geralmente o rei não deixava até pelas histórias, pelas revoluções que teve e pelas ações que os reis tomaram para se tentar manter no poder. Então, contrato social você assina uma vez e não pode sair mais. Beleza, pessoal? Aqui está a capa do livro do Leviatando Thomas Hobbes. Esse é um Bossuet que é um bispo francês ele que colocou o direito divino nessa teoria absolutista. A principal obra dele foi Política Tirada da Sagrada Escritura, publicada em 1701, na qual ele fala que o poder real está próximo de Deus. E essa proximidade faz com que as decisões reais sejam infalíveis. ou seja, os reis inspirados por Deus sempre vão tomar a decisão certa, não importa se os súditos enxerguem isso ou não, mas como é uma inspiração divina, a decisão sempre vai estar certa. Ele explica que a autoridade dos reis absolutistas é dada por Deus e não cabe a ninguém contradizer essa autoridade ou tentar tomar essa autoridade tanto que o maior delito cometido dentro do estado de autismo é o crime de lesa majestade, ou seja, você praticar algum ato contra o rei e contra o soberano porque isso aí era visto como um crime contra Deus, já que o poder emana de Deus e existe aquela teoria do direito divino, então se você age contra o rei você está agindo contra Deus e isso aí é punido como morte, é considerado como traição e provavelmente você vai ser morto se você fizer isso na época. É o que eu falei, o direito divino é o fundamento e legitimação do poder real. aí ele dá um exemplozinho aí, o caso mais exemplar do governante que se serviu dessas ideias de Bossuet foi soberano francês francis francis, ó, Luís XIV chamado de rei sol a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente então o que esse cara falava poder estar próximo de Deus teoria do direito divino toda a ação era infalível porque era inspiração divina e por aí vai beleza? aí a gente vai começar a falar sobre a monarquia francesa de maneira mais marcante né? porque lá depois dos capetinhos que eu falei lá na formação dos estados nacionais lá na nossa primeira aula a dona acabou interrompido pela guerra dos 100 anos sendo retomada no século XVI num contexto marcado por disputas religiosas ou seja assim que acabou a dinastia capetíngea a família Valois ocupou o trono francês a partir do momento que ele ocupou o trono francês ela começou ali uma série de disputas contra a Inglaterra o que levou a guerra dos 100 anos que interrompeu a centralização do poder francês e depois que acabou essa guerra dos 100 anos que a França saiu vitoriosa a França começou ali a ser marcada por diversas disputas religiosas porque a França ela tem um históricozinho de intolerância religiosa muito grande vamos ver que no decorrer da história a França expulsou muitos calvinistas muitos protestantes do seu território matou muitos protestantes e por aí vai esses conflitos religiosos eles envolviam a burguesia porque a burguesia em sua maioria é calvinista porque calvinista ele dignava o trabalho ou seja o burguesia era a classe que trabalhava então a galera que trabalhava geralmente era calvinista porque calvinista tinha que era o máximo que o trabalho dignifica o homem e o lucro não era visto como pecado como era visto pela igreja católica certo pessoal aí ainda na monarquia francesa no governo de Carlos IX os católicos foram lá protestantes não só calvinistas mas protestantes também protestantes luteranos e por aí vai certo e no governo de Henrique III é conseguiam-se os conflitos contra os protestantes né apesar de que no governo do Henrique III os protestantes venceram no meio dos conflitos né porque eles eram apoiados pela burguesia calvinista aí a família Valois caiu do trono e assumiu a dinastia dos Bourbons lá na França no governo de Henrique IV ele convocou o Edito de Nantes faltou um acentozinho aqui nesse é Edito de Nantes com acento agudo no é desculpa o erro de digitação e por esse Edito de Nantes ele decretou a liberdade de culto aos protestantes foi a principal coisa que ele fez mas ele fez isso só pra retomar a aliança entre o rei e a burguesia beleza no governo de Luiz XIII é Luiz XIII era mais uma figura não governava nada mas não era rei aí ele tentou transformar a França na potência continental e envolveu o país na guerra dos 30 anos que foi uma guerra contra os Habsburgo lá do sacro império romano germânico que eu expliquei na aula de reforma protestante quem mais voltando um pouquinho sobre os Habsburgo quem que eram os Habsburgo eles eram seguidores do catolicismo romano opositores dos reformistas religiosos opositores de calvinistas de luteranos e tudo mais eles controlavam a Áustria e a Espanha não territorialmente mas por isso ser uma família muito grande e influente o governo da Espanha era Habsburgo o governo da Áustria era Habsburgo certo até porque entre a Espanha e a região da Alemanha que é onde ficava o Império tem a França no meio não tem como ser territorialmente aí como eles eram muito fanáticos no catolicismo eles atacavam os protestantes no País Baixos que quando eu falo País Baixo vocês tem que entender Holanda Holanda um dos países mais liberais do mundo tanto na questão religiosa quanto na questão cultural qualquer tipo de questão Suécia e Dinamarca que eram na grande maioria países calvinistas eles estavam ali com o objetivo deles era expandir o catolicismo e se tornar uma família hegemônica em todos os grandes reinos da Europa a partir do momento que a França se viu nisso aí como a França tinha decretado uma liberdade de culto em seu território e foi colocada e a família protestantes com guerra calvinista ela saiu em defesa desses protestantes e começou a guerra dos 30 anos contra o Habsburgo o que a França fez ganhou essa guerra e a vitória francesa ela abriu o caminho para o ponto mais alto ali do absolutismo francês que o governo de Luiz XIII saiu super em aula super vitorioso porque iniciou a guerra e tudo mais e o governo de Luiz XIV que era o chamado Rei Sol e ele que falou aquela frase lá o Estado sou eu o maior nome da representativa do absolutismo da história assim pode-se dizer porque ele foi quando você fala em absolutismo ele é o primeiro cara que veio na cabeça ele era absolutista ao extremo ele concentrou quase 100% do poder em suas mãos ele nomeou o ministro o Colbert que lançou as bases do mercantilismo francês tanto que em alguns livros fala que o mercantilismo francês era chamado de cobertismo por conta desse ministro ele buscava colônias e manufaturas que vieram até para o Brasil não sei se você sabe mas São Luiz capital do Maranhão foi fundado em homenagem a Luiz XIV por franceses por isso que chama São Luiz capital do Maranhão e a partir do momento que ele buscava colônias e manufaturas ele começava a favorecer a burguesia no entanto ao mesmo tempo que ele favorecia a burguesia ele garantia a privilégia da nobreza dificultava atuações políticas da burguesia porque o que ele fazia ele buscava colônia aumentava a manufatura ele expandia os negócios mercantil mas ele não dava poder político para a burguesia a burguesia ficava mais restrita ali ao campo econômico da sociedade deixando a parte política para a nobreza que era cheia de privilégios e cada vez mais esses privilégios foram sendo fortalecidos pelo Luiz XIV revogou o édito de Nantes para justificar algumas perseguições de pessoas de religião contrária ao rei ou seja ele revogou porque quando ele julgasse necessário que tivesse algum grupo ali de religião contrária a ele protestando contra ele ele revogando o édito de Nantes ele tem uma prerrogativa para poder perseguir esse grupo até mesmo prender condenar a traição e tudo mais no governo de Luiz XV e XVI o início do declínio do absolutismo francês e ascensão da Inglaterra como potência europeia e Inglaterra que a gente vai falar agora em ao próximo tópico quais foram os pontos que corroboravam para esse declínio do absolutismo francês os grandes gastos coroas o movimento do rei em várias guerras que nem compensa essa cidade são guerras pequenas isso tudo sem falar que mandaram construir o palácio de Versalhes um palácio gigantesco que custou não sei quanto dinheiro para os cofres governamentais isso foi acabando deixando o povo na miséria e tudo mais o estado meio quebrado e quando não se tem dinheiro o estado começa a ser ameaçado e a manutenção do regime fica inviável certo pessoal então essa foi a monarquia francesa absolutista que eu falei o rei Luiz XIV o rei sol o estado sou eu a roupinha dele monarquia inglesa moçada como que era monarquia inglesa a centralização política ela ocorreu lá na baixa idade média só que o poder não ficou centrado nas mãos do rei então ele mandou a armazenar na carta lá e os nobres da terra obrigaram os nesses terra a assinar essa armazenar carta limitando o poder real e submetendo o poder real ao controle do parlamento se tornando uma monarquia só as bases ali de uma monarquia parlamentarista inglesa aí fala o poder dos barões ingleses que era uma nobreza começou a ser ameaçado com os custos da guerra dos cem anos e principalmente com a guerra das duas rosas ou seja guerra dos cem anos muito tempo de guerra nobreza tendo que investir dinheiro nessa guerra pra manter e a inglaterra ainda sai derrotada da guerra a partir daí a guerra a inglaterra voltou muito frágil tanto econômica quanto politicamente daí surgiu essa guerra das duas rosas por que duas rosas porque eram duas famílias disputando o trono inglês família York família Lancaster o emblema das duas tinha uma rosa uma era rosa branca e a outra uma rosa vermelha elas aí eram as famílias de maior influência no estado inglês famílias mais fortes mais influentes e elas estavam disputando o trono né a partir daí houve a polarização da nobreza inglesa uma parte uma parte apoiou a York outra parte apoiou a Lancaster e assim vai né depois de violentas batalhas essas nobrezas saiam enfraquecidas porque eles também em uma guerra né e no final da guerra deu-se com a ascensão de uma nova família que foi a dos Tudor e ele promoveu a pacificação dos York e dos Lancaster ou seja York e Lancaster eram duas famílias tão poderosas tão influentes que polarizaram a nobreza inglesa e começaram a guerrear entre si só que houve um momento que as duas estavam muito enfraquecidas a família dos Tudor aproveitando a situação fez um acordo de paz entre as duas e assumiu o trono né então Henrique VII aí já é dinastia dos Tudor porque o Tudor foi esperto permaneceu que ela tá chegando o momento certo quando chegou o momento certo ela foi lá derrotou as duas famílias e assumiu o poder certinho daí ó o padre centralizado inglês ganhou forma com Henrique VIII da família Tudor esse foi o cara que eu falei na aula de reforma religiosa né ele que instruiu o anglicanismo na Inglaterra ele colocou esse ato de supremacia aí ó que ele tornava oficial uma doutrina religiosa igual eu falei que é um anglicanismo e tal depois que ele instituiu esse ato de supremacia houve um curto e violento intervalo né em que o catolicismo foi temporariamente restaurado no governo de Maria I que era filha dele e o anglicanismo voltou a ser oficializado no governo de Elizabeth I logo após a morte de Maria I certinho no governo de Elizabeth I governo ela foi muito bom né era monarca de mão de ferro monarca bem absolutista mesmo ela colocou em prática política mercantilista agressiva ele construiu uma poderosa frota naval preturação de colônias na América é na época principal a pretensão da época era a Espanha né que tinha lá a invencível armada ninguém ganhava da armada espanhola no mar e tal até que a Elizabeth I foi lá deu um pau no espanhol e passou a controlar essa parte de rota marítima aí para as colônias e rota marítima comercial destacando a Inglaterra aí como a potência mundial da época certo? aí que eu falei de invencível armada a partir do momento que a Espanha percebeu que a Inglaterra estava construindo uma frota que estava começando a invadir colônia que estava começando a saquear navio Felipe II foi lá fez a maior marinha da época que era invencível armada que foi lutar contra os inglês mas infelizmente eles não deram conta dos ingleses acabaram derrotados e a Inglaterra acabou se despontando ali como a maior potência militar da época a partir deles a Bete I faleceu não deixou herdeiro e foi sucedida por Jaime I que deu início a dinastia Stuart na Inglaterra certinho aí tudo bem qualquer dúvida vocês mandam lá no grupinho do whatsapp eu posso mandar no privado também ou até no e-mail certo como foi a dinastia dos Stuart na época cercamentos nas terras agrícolas na Inglaterra o que que foi essa política dos cercamentos das terras agrícolas inglesas antigas propriedades auto-eficientes que produziram itens variados passaram a especializar na produção de um único produto voltado para comercialização no mercado ou seja antes as propriedades produziam vários produtos agora produzem um e são especializados em produzir um somente um aquele que elas produzem normalmente certinho por razões comerciais o caso mais comum era a criação de ovelhas para extração de lã matéria-prima e tal e as carave plantações de trego por isso que a primeira revolução industrial grande revolução da indústria que ocorreu na primeira revolução industrial foi a indústria têxtil porque ocorreu na Inglaterra e lá a produção de lã era muito forte então eles usavam essa lã para fazer roupa e tudo mais as terras comunais que eram usadas pela população rolau rural passavam a ser exploradas em benefício de um proprietário único que era um nobre empregando reduzida mão de obra nas terras tomadas e cercadas ou seja eles tomavam as terras da galera que vivia lá e essa galera que vivia lá começava a trabalhar para esse proprietário que tomou a terra dele certinho aí fala na Inglaterra graças a concentração de riquezas decorrente do processo dos cercamentos grande parte da aristocracia se aburguesou sobrepondo-se ao reino que era submetido ao parlamento não adiantava porque a Magna Carte era submetida ao parlamento estava assinado e os estúrdios enfrentando poderes estabelecidos desejavam reverter a situação e aumentar o poder do rei o que eles tentaram fazer? eles passaram a acentuar os aspectos católicos do anglicanismo para tentar promover uma disputa entre americanos e católicos e os burguês passou a defender a característica calvinista da doutrina anglicana que começou a questionar o poder do rei fortalecendo o grupo dos puritanos ou seja o que eles fizeram para tentar se fortalecer o poder do rei eles acentuaram aspectos católicos para haver uma disputa entre católicos e americanos e os burgueses acentuaram os aspectos calvinistas para começar ali um questionamento ao poder do rei e um fortalecimento do grupo dos puritanos do governo de Carlos I os desentendimentos contra a religião acentuaram-se ocasionando uma guerra civil na Inglaterra você já em primeiro lá conseguiu fazer que houve uma disputa religiosa na Inglaterra ela foi os cabaleiros e os cabeças redondas que eram os partidários do parlamento era o foco de reação puritana contra a monarquia absolutista as cabeças comuns foram lideradas por Oliver Cromwell que foi um cara importante na história da Inglaterra ele era membro da Câmara dos Comuns o que era essa Câmara dos Comuns? era uma Câmara complementar do sistema bicameral surgido no século XIV é chamada de Câmara Baixa a primeira Câmara ou Câmara Alta é a Câmara dos Lords ou seja o Cromwell liderando as cabeças redondas liderando as tropas do parlamento obtiveram diversas vitórias sobre os cavaleiros que eram partidários do rei a partir daí o rei foi derrotado quando ele na morte Cromwell alcançou o poder e proclamou a república inglesa só que a partir desse momento ele passou a ter poderes ditatoriais garantidos pelo exército certo? o que ele fez? ele invadiu o parlamento dispensou os membros que se opunham a sua centralização o título de e estimulava a construção naval visando a enfrentar a poderosa concorrência holandesa porque os holandeses também eram bem fortes no comércio marítimo certinho? depois que o Cromwell morreu em 1658 o país passou por uma grande estabilidade porque o filho dele o Richard Cromwell não conseguiu conter a reação monárquica antipuritana que possibilitou a restauração da família Stuart daí houve a Revolução Gloriosa que o rei Stuart o rei de Geneste Stuart Jaime II foi afastado a burguesia instalou um novo monarca de origem e casado com a filha mais velha de Jaime II como Guilherme de Orange foi coroado como Guilherme III ele assumiu o trono após concordar em assinar a Declaração dos Direitos que é a tal da Bill of Rights lá que vocês já devem ter ouvido falar ele abdicou praticamente de tudo de poder real para manter sua família no poder e se submeter ao parlamento e foi onde começou o parlamentarismo inglês mesmo a partir de que o Guilherme assinou essa Bill of Rights ele abdicou de todos seus poderes mantendo só o título transferindo tudo para o parlamento certinho? aí fala o que a Bill of Rights garantiu os fundamentos da monarquia constitucional autonomia do judiciário liberdade de imprensa propriedade particular nova taxação devia ser aprovada pelo parlamento revolução gloriosa na Inglaterra e ela se equivale a revolução francesa para o restante da Europa porque a revolução francesa tem um pouquinho mais de nome tem um pouquinho mais de mudança e nos outros estados europeus a ordem absolutista firmou-se segundo as especificidades regionais como lá na Prússia na Áustria na Rússia e por aí vai aqui um caso em 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 no de 56 e 98 ali no século XVI é da Espanha sua intolerância como ele era um cara tão intolerante, ele chegou a expulsar os judeus e muçulmanos da Espanha também privando o país de capitais de grande parte dos seus artesãos, já que grande parte da população ali era judeu e muçulmana a partir do momento que ele expulsa isso o capital diminui porque eles fizeram uma grande parte ali da parcela da população esse é só a título de curiosidade mesmo ele procurava controlar ideologicamente o reino censurando publicações e tudo mais e o governo ele só não conseguiu atingir seus grandes objetivos por conta da Inglaterra porque a Inglaterra derrotou a invencível armada lá que eu falei que acabou com as pretensões dele de expandir territorialmente porque não tinha mais isso não tinha mais navio né não era mais a potência marítima que era é aí ele não conseguiu mais anexar o território inglês porque ele tinha se casado com Maria I mas depois dessa derrota ele largou ela e sumiu beleza pessoal agora vamos para a segunda parte da aula bora lá pessoal para a segunda parte da aula essa parte aqui vai ser um pouquinho mais rápida porque não tem tanto que falar são menos slides vai ser um pouquinho mais rapidinho de falar porque basicamente era das revoluções eu vou falar só de revolução industrial revolução inglesa já falei um pouco né na aula de monarquia é porque a revolução francesa vai ter uma aula só para ela um pouco mais na frente primeiro eu vou falar de independência dos Estados Unidos depois revolução francesa né daqui umas duas semanas mais ou menos vocês recebem a aula de revolução francesa então bora lá essa parte aqui vai durar mais uns 15 20 minutinhos porque é bem rápido mesmo porque como eu vou colocar junto para a primeira parte a primeira parte já ficou um pouco maior vou tentar falar um pouco mais rápido essa para não ficar tanto cansativo para vocês e qualquer dúvida podem me chamar beleza revolução inglesa e revolução industrial qual que é o contexto histórico ali dessa 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 época da da história da idade moderna vocês tem que entender que Portugal e Espanha não eram mais que a população da época e os postulinhos não queriam ser que a gente é melhor do mundo mas acabava com o mundo muito com o mundo para as suas próprias colunas e o destino na minha própria que não tem estado mas ele tem um negócio de explorar a coluna assim que não tem uma partida na minha própria né e eu falei a sua rede de explorar a coluna o ouro do Brasil que saia do Brasil e chegava para Portugal parava na Inglaterra com pagamento de dívidas certinho aí fala pagamento de grande volume de importação necessária para atender as suas necessidades uma vez tinham poucas manufaturas ou seja não produzia nada tinha que comprar tudo então tudo que era vindo da colônia para a metrópole e era transferido para a potência que no caso era Inglaterra certo aí daí Portugal e Espanha perdeu seu poder econômico assim como a supremacia que tinha no campo militar e no campo político maior também o processo de desenvolvimento para a política e política intensificada para a dinamização comercial no século de 16 e 17 o áudio de uma circulação que é unilado no marco estava ligado ao modo de circulação de mercadoria e a partir da segunda metade do século 18 a produção em larga escala com a mecanização industrial que começou na Inglaterra que é a primeira revolução industrial passou a ser o principal motor desse processo e como que se deu essa industrialização inglesa a perspectiva de lucro motivou o desenvolvimento técnico da produção e esse aumento dos lucros ele ampliou o capital investido ampliou o capital investido em novas tecnologias ou seja tinha uma perspectiva muito grande de lucro essa perspectiva foi atendida e com esse aumento de lucro o capital investido em nova tecnologia começou a ser cada vez mais ampliado aí essa perspectiva ela ela implicou em mudança tanto mudança econômica quanto social que resultou em o desaparecimento das relações e práticas feudais que ainda existiam e o predomínio de valores da economia e sociedade capitalista ou seja acabou aquele negócio de servo e começou a situação do pluretariado como que se deu esse processo industrial inglês primeiro a cúmula de capital entre os séculos 17 e 18 que eu falei lá que como ele era como a Inglaterra estava um país industrializado produzia muita coisa e as e os principais países que estouravam colônias na época não eram industrializados eles dependiam muito da colônia então tinha que comprar tudo de fora então tudo de riqueza que chegava da colônia era enviado para a Inglaterra como pagamento de dívida aí fala esse acúmulo possibilitou a construção de um poderio naval comercial e comercial e por consequência conseguiu formar uma extensa rede comercial fazendo da Inglaterra ali o principal transportador de mercadoria da época qual que foi o impulso? Vitória da Invencivo Armada que eu acabei de falar na primeira parte da aula Vincivo Armada que foi o Felipe II da Espanha que tentou ali impedir esse avanço da Inglaterra no comércio marítimo atos de navegação que foi o Crômio que colocou isso também já falei na primeira parte da aula eles protegiam os comerciantes atingiram principalmente os países baixos que eram o seu maior rival no comércio e nos mares depois que a Espanha foi derrotada o tratado de início de 1703 que que foi esse tratado que foi esse tratado em Portugal e abriu os mercados portugueses as suas colônias eram nem faturadas como que eu falei o tratado não fazia nada não fazia da colônia e precisava daí a terra para as coisas que eles não produziam e roupa material foi nem faturada foi nem fertilizada e contratada certo? qual outro fator que corroborou para esse processo de industrialização inglesa? o solo inglês era muito rico em carvão mineral e minério de ferro então isso também possibilitou muito e houve uma grande população desempregada ou seja mão de obra barata mão de obra barata tratado com um país que não produzia nada que possibilitava dinheiro e grande disponibilidade de combustível no caso minério de ferro e carvão mineral certinho? no âmbito internacional como que se deu isso aí o principal concorrente era a França né e dessa forma aí a política internacional inglesa foi ficando cada vez mais consolidada cada vez mais poderosa essa frota foi ficando cada vez maior e lá no século início do século 20 a Inglaterra já era um destaque como potência econômica politicamente como que se deu isso aí ela superou o absolutismo após a revolução gloriosa que eu acabei de falar na primeira aula certo? ela encerrava o absolutismo e inaugurava o estado liberal inglês lá no início do parlamentarismo parlamentarismo inglês no qual o rei reina mas não governa lá assinado pelo Guilherme Dorange coroado como Guilherme terceiro após a revolução gloriosa certinho? a própria aristocracia inglesa por não despor dispensões como acontecia na França acabou vindo com simpatia das atividades industriais ou seja a aristocracia inglesa que era a nobreza inglesa não tinha o tanto de privilégio que tinha a a nobreza francesa logo a nobreza inglesa passou ali a se comportar mais como a burguesia no acúmulo de capital no trabalho e começou a se dedicar mais à atividade comercial e industrial enquanto na França enquanto na França a nobreza e a burguesia eram dois campos distintos no qual a burguesia sustentava a nobreza certinho? quais foram os avanços tecnológicos da primeira revolução industrial? primeiro começou com a mecanização do setor têxtil porque a parte têxtil porque existia uma grande criação uma grande produção de lã no território inglês e a partir disso era mais fácil para para que houvesse uma industrialização uma mecanização do processo de criação disso quais foram as principais invenções mecânicas do período a máquina de frear o teatro hidráulico e o teatro mecânico elas aumentavam o tempo de produção e diminuíam a necessidade de mão de obra ou seja a mão de obra ficava cada vez mais barata porque você tinha muito desempregado e com essas invenções a necessidade de mão de obra ia caindo certo e esses invenções eram cada vez mais incrementados porque tipo eles foram ganhando maior capacidade quando foram acoplados a máquina a vapor e aperfeiçoar a máquina a vapor por esse nome escaré que não sei falar o nome e foi aperfeiçoado pelo James Watt em 1765 vocês devem conhecer aí da unidade de energia lá da física que escaré foi muito importante certo então tudo isso era avanço tecnológico aqui eu tenho algumas imagenzinhas a máquina de fiar o terrar hidráulico como é que funcionava beleza aí ó com as com a solidificação das máquinas houve um aumento maior de produção geração ainda maior de capital porque com esse aumento de produção você começou a produzir mais e começou a vender mais e você vendia muito para países que tinham muita colônia e colônia igual no caso de Portugal igual no caso do Brasil produzia muita riqueza então essa riqueza que saia do Brasil passava em Portugal para a Inglaterra como pagamento de dívida Portugal importava muita coisa da Inglaterra porque não produzia nada certo aí eu falo a mecanização alcançou o setor metalúrgico e impulsionou a produção em série então fica cada vez aumentando a produção ali aí descobriram o uso do vapor como força motriz que também beneficiou os transportes que é o caso da locomoia de vapor como eu tirei a imagenzinha para vocês aí ele revolucionou a navegação em 1805 foi criado o barco a vapor em 14 a locomotiva a vapor que esse cara aí foi só idealizador quem criou foi o outro rapaz que eu mostrei ali em 1830 começou a circular os primeiros trens lá na Inglaterra com o uso do vapor também impressão de jornais revistas e livros foi desenvolvida e as comunicações favoreceu a difusão cultural difusão de livros e tudo mais certo a partir disso a revolução industrial logo alcançou o resto do continente europeu chegou a Bélgica a França depois a Itália a Alemanha a Rússia os Estados Unidos depois da independência que foi em 1776 mas depois disso aí os Estados Unidos participou da da primeira revolução industrial e mas esses países não adotaram o liberalismo ecolômico de modo pleno como na Inglaterra eles assumiram algumas situações protecionistas para consolidar suas indústrias nacionais até proteger as indústrias nacionais para evitar que o mercado nacional ali fosse invadido pela pela monarquia inglesa a expansão industrial ela estimulou o imperialismo no século XIX foi um grande corrido colonial por novos mercados porque a partir do momento que você tem ali a inclusão do restante da Europa na primeira revolução na primeira revolução industrial você tem que procurar novos mercados porque cada país passa a produzir o que precisa então você tem que defender tem que vender mais coisa aí indispensáveis para garantir a produção que a produção fosse vendida e realimentar seus lucros e reinvestimentos contínuo crescimento de capital e características aí a partir disso esses países começaram a alimentar desejos de independência de colônia começou a partir para a África ali tudo mais essas histórias que vocês vão ver mais para frente na idade contemporânea aí certo? para aumentar o lucro ele levou a especialização no trabalho ou seja cada atrapalhado cada atrapalhado trabalhador era responsável por uma parte da produção da mercadoria e o trabalhador foi alienado em relação a sua atividade ou seja se o trabalhador ele ficasse responsável por apertar a porca ele ia ficar apertando a porca o resto da vida e não ia participar de mais nenhum processo ele ia só apertar a porca certo? aí ó o operário moderno perdeu o controle de conjunto de produção passou a ser responsável por apenas uma parte do ciclo produtivo ignorando os procedimentos técnicos envolvidos recebia salário teve um errinho aqui de de configuração esse realizado aí junto com atividade mecânica recebia um salário em troca de atividade mecânica realizada um errinho aqui de formatação e o operário ele anenava o seu trabalho aos capitalistas transformando em mercadoria sujeita ao mercado ou seja o poder de trabalho do trabalhador ele era uma mercadoria que era paga pelo salário que ele recebia certinho? quais eram as novas formas de trabalho que surgiram com a primeira revolução industrial que ele recebia a separação do objetivo do capital representado o trabalho representado pelos assalariados ou seja a divisão do capital do trabalho os trabalhadores já não eram donos das ferramentas não eram donos das ferramentas eles tinham as ferramentas que prestavam todo o processo agora não a ferramenta potencial dono do capital do processo e passou a vender a sua força de trabalho não a sua mercadoria sua força de trabalho era ele era explorado ao máximo além de ser visto como mercadoria e eles começaram a se organizar ali em sindicatos essa industrialização ela estabeleceu as primácias burguesas na hora econômica ou seja finalmente os burgueses passaram a ser a classe economicamente mais forte dentro do estado nessa época já é estado contemporâneo porque já é século 18 pessoal a estrutura era voltada para atender os interesses de lucro da burguesia a partir desse momento então o risco do rural que já estava acontecendo desde os cercamentos da Inglaterra foi intensificado porque precisava de cada vez mais mão de obra nas cidades e na época na qual a política e a ideologia e a cultura gravitavam entre dois polos burguesia industrial e plurateriado aí já começou aquela guerra eterna que rola até hoje entre a burguesia e o plurateriado ou seja quem contrata o trabalho quem faz o trabalho dessa forma estavam fixadas as bases do processo tecnológico e científico visando a intenção e o aperfeiçoamento constante de novos produtos e técnicas para o maior e melhor desempenho industrial definiu-se também as condições para o imperialismo colonialista e o confronto entre burguesia e plurateriado isso aí acabei de falar aí já tem a indústria aí já como que se dava 1881 então é isso pessoal de evolução de primeira evolução basicamente isso falei que ia jogar um pouquinho mais rápido para não ficar tão cansativo vou disponibilizar os slides das duas aulas e da e da e as duas listas qualquer dúvida vocês mandam mensagem e assistam essa aula e essas duas partes depois a parte 3 que eu também vou disponibilizar e é isso falou é nóis molecada qualquer dúvida pode chamar